Alô, torcedor do Falcão, bateu um papo com o professor Carlos Roberto, que assume aí de maneira interina, por enquanto, a equipe do Falcão, que enfrenta no próximo domingo a equipe do Taubaté, em Americana, mando da equipe do Atibaia. Professor, boa tarde, um prazer falar com você. Primeiramente, queria que você falasse aí para o torcedor do Atibaia, mais uma vez assumindo a equipe do Falcão, é uma função que não é novidade para você, já esteve em outras oportunidades e fazendo muito bem esse papel. Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente, a gente é um auxiliar fixo do clube, há alguns anos já, e tive a oportunidade de assumir a equipe na Copa Paulista, e no ano passado, no início da A2, assumindo como treinador principal, e depois dando sequência como auxiliar do clube, e assumindo nas duas últimas rodadas, né? Aí, com a graça de Deus, a gente conseguiu a vitória aí e quase a nossa classificação. E, de novo, né? Surgiu essa oportunidade, né? Fui acionado pela presidência aí, pela diretoria, e a gente está indo para trabalhar, para ajudar o que o clube está precisando no momento, né? E dar sequência, principalmente, no trabalho que está sendo realizado desde outubro. Falar um pouquinho da equipe, professor. Você conhece jogadores, já vem no dia a dia, no trabalho com os treinamentos. Isso ajuda e também facilita a sequência dos trabalhos? Ah, com certeza, né? Eu tenho conhecimento de todo o grupo, de todo o elenco que a gente tem. O trabalho foi bem realizado aí, está sendo bem realizado desde outubro, né? Fazendo parte da comissão, acompanhando os treinamentos no dia a dia. Então, isso facilita demais essa sequência do nosso trabalho agora, né? E, principalmente, visando esse compromisso no domingo, que é uma decisão, um jogo muito difícil. Mas a gente vai estar preparando aí a equipe para poder conquistar a vitória, que é o mais importante. Falando na competição, nos jogos, nós que estamos acompanhando, torcedor também. A equipe vem fazendo bons jogos, detalhes, estão separando a Tibaia da vitória. Jogo passado, um gol no finalzinho, acabou tirando a vitória da equipe do Falcão. Tecnicamente falando, fazer o que para ajudar nesse detalhe e que a equipe consiga o resultado positivo? É verdade. Você acompanha, acho que todo mundo tem acompanhado aí os nossos jogos, o nível que nós estamos jogando, um nível muito alto, propondo o jogo praticamente todos os jogos, criando muitas chances de gol, várias chances claras de gol. Não estamos aproveitando essa oportunidade e, infelizmente, no final, a gente está tomando esses gols que nos estão levando à questão dos pontos ação aí e não está trazendo a vitória. Quanto o 15 foi a questão da derrota e quanto o Sertãozinho foi o empate. Mas, nesse momento, agora, não tem mais essa. Essa é a conversa que eu vou ter com o grupo. Não temos mais desculpa, não temos mais erro, não podemos mais errar. A competição não permite isso. Nós estamos aí quase chegando pela metade da competição. E agora é conversar, acertar exatamente esse vai ser o meu papel, a gente tentar corrigir esses erros aí que estão acontecendo desses gols. e poder passar essa confiança para esses jogadores nossos, para eles acreditarem mais neles, para eles poderem finalizar melhor e fazer os gols, porque a gente está criando muitas chances de gol, não estamos fazendo. E daqui para frente, agora, não vai ter mais essa desculpa, esse erro, não vamos poder lhe aumentar. Temos que fazer e conquistar a vitória agora, já no próximo domingo. Sei que é um jogo difícil e sempre esperamos a vitória, né, professor? Mas, na sua concepção, como é que foi a semana com os atletas, como é que está a equipe preparada, principalmente precisando mais do que nunca da vitória, já que joga em casa e vem de uma sequência aí de resultados que não foram positivos? É, a gente vem conversando muito com os atletas, individual, coletivo, procurando recuperar, porque a gente vem de uma sequência muito forte de jogos, recuperar eles fisicamente, né? Então, o trabalho é sempre mais nesse trabalho de conversa, no individual e posicionamento tático, né? Mostrando os lances que a gente, do jogo contra o Sertãozinho, os lances que acertamos, os lances que erramos, para poder melhorar. E daqui para frente, como eu falei, não tem mais tempo para a gente ficar lamentando, que a equipe está criando, não está fazendo, e ficar lamentando os gols que estamos tomando. Agora é momento, realmente, de todos nós assumirmos a nossa responsabilidade, encarar mais ainda, que a gente já estava encarando com cada jogo uma decisão, mas é fazer valer o volume de jogo, a quantidade de gols que a gente tem criado, é fazer esses gols acontecerem, que eu tenho certeza que, com fé em Deus, a gente vai conquistar a nossa vitória no domingo. Sabemos que é um adversário difícil, um adversário que está na parte de cima aí da tabela, mas a gente vai respeitar, mas vamos impor o nosso ritmo de jogo, do início ao fim, com muita concentração, com muito foco, para buscar a nossa vitória. Professor, mais uma vez, parabéns aí pela função, no comando da equipe do Atibaia, e desejamos para você boa sorte, e que os resultados que não estão acontecendo, apesar do bom desempenho da equipe, a partir do domingo possa acontecer, o Atibaia possa subir na classificação e buscar, como você falou, o objetivo, em primeiro lugar, que é a classificação. É, eu agradeço, né, primeiro aí a confiança da diretoria no meu trabalho, também a confiança do grupo, né, e é da sequência, no trabalho está sendo bem feito, e, como eu falei, junto aí, todos unidos, no mesmo objetivo, tenho certeza que a gente vai alcançar a nossa vitória no domingo aí, que é o que somente está faltando.